Com certeza. Nós estamos trazendo hoje aqui no nosso programa, nossa preparadora física, a Salma, que vai trazer pra gente Pilates, pras pessoas da terceira idade. Salma, boa tarde. Tudo bom, Salma? Seja bem-vinda. Obrigada. Você também. Muito obrigada pela presença, viu, de vocês aqui. Então, bora lá começar? Vamos começar um pouquinho, pra poder mostrar pra todas as mulheres e os homens da terceira idade que precisam exercitar e não ficar parados dentro de casa, não é isso, Salma? Isso mesmo. Então, eu quero primeiro de tudo, convidar todo mundo a fazer, né? E aí, você que tá em casa, enquanto eu vou dar umas explicações aqui, você já pega uma cadeira, põe aí na sua sala, arrasta seu sofá, pra você participar com a gente, tá? Porque eu preciso primeiro explicar um pouquinho sobre o Pilates. O Pilates não é uma modalidade como as outras, ele é terapêutico, tá? Então, ele vai te ajudar a reestruturar seu corpo, realinhar sua postura. Então, é pra todas as idades. No caso dos jovens, vai prevenir, né, no futuro e para quem já tá mais idoso, pra curar até algumas patologias. Porque ele vai desbloqueando, né, seu corpo. A gente fica com algumas estagnações, o corpo meio travado. Então, ó, vamos abrir, vamos desbloquear, vamos tirar essas dores, tá bom? Então, é assim. Enquanto você vai pegar a cadeira, e se você tiver, não tiver uma faixa elástica, você pode pegar aquele cinto do seu roupão, sabe? Ah, do roupão que a gente põe após banho. Já vai te ajudar na hora que a gente for utilizar, tá bom? Então, os exercícios devem ser feitos com os fundamentos do Pilates. O Joseph Pilates, que foi o criador dessa modalidade, levou o nome dele, Pilates, mas na verdade é Contrologia, um nome verdadeiro que seria, né, direcionado pra essa modalidade. Então, a palavra já diz, é controle. Então, nós temos que aprender a controlar a mente, a respiração, controlar o corpo. Então, o tempo todo, você vai ter que ter controle consciente. Não faça pensando em outra coisa. Faça sentindo. Cada coisa que você for fazendo, perceba, sinta no seu corpo. Muito bom, muito bom. Ô, Salma, eu vou participar com vocês aqui também. Eu quero sim, que você participe. Porque ela falou aqui no nosso programa que os jovens, é bom estar fazendo, já me garantir como jovem também. Sim, com certeza. É pra todas as idades. Isso é pra todas as idades. Então, vamos lá. Os fundamentos são a concentração, a respiração, porque nós vamos inspirar pelo nariz e assoprar. Eu vou deixar vocês aqui, eu já volto, tá bom? Tá bom. O tempo todo, essa respiração, tá? A aula inteira, nós vamos puxar o ar pelo nariz e assoprar. Isso eu vou ficar falando o tempo todo, lembrando vocês, porque a gente tem uma tendência a bloquear, parar de respirar da forma correta e por conta do esforço. A powerhouse é o nome da casa de força que o Pilates deu, que é o meio do nosso corpo. Então, a gente tem que acionar o abdômen, puxar o umbiguinho pra dentro, contrair os glúteos, né? Apertar um pouquinho o bumbum e ativar também o assoalho pélvico. O que é o assoalho pélvico? Aquela musculatura lá embaixo, quando a gente tem vontade de fazer xixi, que a gente prende, aí a gente tá ativando essa musculatura. Essa musculatura, ela é responsável até pra quem tem problema de incontinência urinária, a gente vai prevenir ou vai curar. E tem muitas pessoas que tem mesmo, com incontinência urinária. Tem, os idosos, né? As mulheres idosas, principalmente. Vamos fazendo o salmo aí, você vai falar no mesmo tempo, pode ser? Só pra gente ganhar tempo. Tá bom. Isso. Então, prende a respiração, a gente vai inspirar, elevando os braços. Isso. E solta o ar. Isso. A gente vai juntar os pés. Vamos só preparar nosso corpo pra os movimentos mais que a gente vai fazer. Vai levando o seu corpo lá pra baixo e vai subindo devagar. Então, a gente puxa o ar e começa a soltar descendo. Faça algumas vezes. É outra coisa que nós não fazemos muitas repetições. O pilates é feito bem devagar, poucas repetições. O importante é fazer muito bem feito, né? O interessante que eu observo, Salma, do pilates, que ele pode ser... Os exercícios que são realizados, ele tem que ser feito sem pressa nenhuma. Sem pressa. Sem pressa. Bem relaxado, assim, né? Por isso, todos os médicos estão mandando fazer. Porque os idosos, as crianças, todo mundo pode fazer. É lento e consciente. Então, você tem que sentir, tá bom? Aí, tá bom. Aí, a gente vai. A nossa amiga que você trouxe, qual que é o nome dela? A Cleo. A Cleo. Rapaz, ela botou a mão lá embaixo que me deu até inveja. Ela tem... Enquanto que eu tô meio dura aqui, ela já foi assim, ó. Ela foi assim, rastejou. Meu Deus do céu, que elasticidade é essa, hein? Olha só. Quem já foi aí no quarto buscar rapidinho, pega lá, então, pisa em cima. Nossa, esse aqui é bom, hein, Salma? Esse é bom. Esse aqui é improvisado também. É um elástico de costureira. Elástico de calça, bem largo. Pisa em cima. Ah, eu vou pedir... Se você sentir confortável, tudo bem. Se não, tira o calçado, tá bom? Ah, tira o calçado? Acho melhor. Olha só. Porque a gente precisa sentir a planta do pé, tá? Olha só. A gente vai inspirar, elevando os cotovelos. E soltar o ar, descendo. Então, inspira. A gente vai pensar sempre em ganhar espaço entre as costelas. Ganhar espaço entre as vértebras. Ganhar espaço entre os órgãos. Levanta e desce. Lembra da respiração. Tá certo? Puxa o ar e solta. Isso. Inspira. E expira. A expiração deve ser feita pela boca, que é pra você fazer uma troca, né? De oxigênio. E você abrir os brônquios. O Joseph Pilates, ele era asmático. Então, ele... É mesmo? Fez essa respiração pra abrir os brônquios. Ele tem uma história de vida muito bonita. Aí, tá bom. Coloque agora atrás dos seus ombros. Deixa ela bem esticadinha. Afasta bem os seus pés. E aí, a gente vai inspirar. E desce, vai com a mão oposta no pé. Mão direita no pé esquerdo. Volta puxando o ar. Tá certo. Agora, desce. E solta o ar. Inspira, voltando. E contrai os glúteos. Respira, descendo. Contrai o abdômen. Meu Deus, eu tô muito duro. Vai soltar, vai ficar mole. Raquel, né? Raquel, não? A ideia é essa. Cleo. Cleo, perdão. Rapaz, ela é muito elástica, cara. Olha isso. Ela faz a aula comigo já faz um bom tempo. Já faz um bom tempo, né? Inspira. E expira. Mais uma vez. Inspira em cima. Expira descendo. Isso, mantém o seu joelho estendido. Isso. Só mais um. Aí, muito bem. A gente vai pegar agora a cadeira como referência. Sim. Vira um pouquinho assim de lado. Só pra você... Pra gente fazer um pouquinho do agachamento. Aqui a gente tá visando glúteos, abdômen, quadríceps. Então, a gente vai agachar e voltar. Esse agachamento não pode passar a linha do joelho, nem na frente dos pés e também não abaixar demais. Assim? Encolhe a barriga. Isso. Tá certo. E volta. Então, contrai abdômen, contrai os glúteos, solta o ar o tempo todo. Aqui a gente tá fazendo um número reduzido, apesar de que o número de repetições é reduzido mesmo no pilates. Mas aqui eu tô sintetizando um pouquinho mais pra gente ter tempo de fazer outras coisas, tá bom? Aham. Com certeza. Inspira e expira. E uma coisa que eu percebo desde a hora que você começou, é que todos os... Acho que isso aqui deve ser o terceiro exercício. É o terceiro exercício? O terceiro ou quarto, é. É o terceiro exercício. Esses três exercícios que você tá passando pra gente, ele mexe com todas as áreas do nosso corpo. Todas. Isso. Por isso que o pilates é recomendado por todos os médicos. A gente acaba mexendo todo o nosso corpo. Tá bom. Vamos partir pra outro. Olha só. Fica mais distante. Gente, joelhos bem estendidos, pernas juntas. E aí a gente vai segurar firme na cadeira e vai subir a perna. Inspira em cima. Expira embaixo. Puxa o ar. Certinho, Renato. Inspira pelo nariz e solta pela boca. Isso. Muito bem. Inspira e expira. Eu falo a aula inteirinha pro pessoal respirar. Porque é um dos fundamentos mais importantes da aula de pilates. E ativação, né? Do meio do corpo, como eu falei. Só mais um. Isso. Muito bem. Volta a cadeirinha. Olha só. Vocês estão percebendo que dá pra vocês fazerem em casa. Dá pra vocês fazerem muita coisa em casa. Pegar aquela cadeira do jogo de jantar. Qualquer cadeira, né? Qualquer cadeira, sim. Qualquer cadeira, né? Sim. Porque você vai puxar e vai conseguir fazer. Vai ter um momento que a gente vai fazer uns exercícios muito incríveis. E não precisa da bola, necessariamente, que a gente consegue fazer com a cadeira. Ok. Tá bom? Olha só. Aliás, pode fazer agora, agora. Junto com a gente, né? Isso, já devia estar fazendo aí, hein? Tô de olho. Vamos lá. Prende o abdômen. Aciona bem, né? O abdômen. As pernas pouca abertas, né? Isso. Afaça bem. Planta do pé inteira no chão. Sente sua planta do pé no chão. E aí a gente vai, ó. Puxa o ar olhando pra cima. Solta o ar. Vai levar o abdômen lá na cadeira. Meu Deus! Conseguiu? Jesus, damas. Vamos tentar. Vamos lá. Deixa eu ver você. Quero ver. Agora eu quero ver. Olha isso. Olha isso, Cleo, gente. É isso, vai. Sou eu agora? Senta bem pra trás. Vamos lá, hein? Coragem. Vai. Um, dois, três. A Anne tá rindo da minha cara ali. Vai, um, dois, três e... Desce. Desce, desce, desce. Vai. Consegue. Vai. Solta o ar e... Será que vai mais? Vai, você consegue. Aê, garoto. É isso. Só queria que você me explicasse um pouquinho sobre a respiração. Porque parece que quando... Se eu ficar um tempo embaixo, parece que... Falta de ar. Falta. Então, é por isso que a gente puxa bastante ar. Puxa. E aí, a gente vai soltando. Vai soltando na hora que estiver descendo. Isso. Chegou lá embaixo, já começa a voltar puxando o ar. Ah, entendi. Por isso é importante. Se não, dá até um sufoco, um desespero, né? Assim mesmo. Por isso tem que fazer certinho esses fundamentos que eu fui falando pra vocês, tá bom? Então, abre o peito e quando descer, encolhe a barriga, puxa o umbigo pra dentro. Sente ativar a musculatura do abdômen. Inspira em cima e solta embaixo. Estou de olho. Ah, peguei a senha. Aê. Aê, peguei a senha. Não é só aquele é o que desce, não. E desce, e desce devagar. Aí, muito bem. Olha só. Pega a faixa. Pega a faixa. Coloca lá nas costas, que nem vocês fizeram agora. Que nem um chalizinho da vovó. Põe nas costas. E aí, aquele que a gente fez em cima, quem não conseguiu? Ah, eu não consigo ficar muito tempo em pé, tava doendo as minhas pernas. Tive que sentar, não consegui fazer aquele. Vai fazer agora a sentada. Então, ó, vai lá embaixo. E volta. Estica mais. Deixa a sua faixa bem esticadinha, ó. Eita, Salma. Parece que isso aqui é mais difícil do que em pé, hein? E volta. Você acha? Eu acho. É por conta da... Da respiração. Que a gente desce mais, na verdade, né? Lá a gente tava com os joelhos estendidos, tava alongando os posteriores da perna. Aqui, a gente tá trabalhando mais essa torção da cintura e o abdômen. Entrando todos, né? No trabalho aqui. Abdômen oblíquo, abdômen reto. Inspira e solta o ar. Inspira e solta o ar. Aí. Vimos como é, tranquilo, né? Com a faixa. Eu vou mostrar pra vocês um outro exercício que a gente pode fazer na cadeira. Vai lá na frente. Senta na beiradinha. Se prepara. Aí. Deita. Ó, quem tá em casa agora, Salma, que eu gostaria até que você reforçasse, quem tá em casa agora, pode fazer na beiradinha do teu sofá. Isso. Agora aí, ó. Isso mesmo. Não é isso? Pode aproveitar o sofá. Gente, não tem desculpa, tá? Quem quer acha um jeito, quem não quer acha uma desculpa. Não tem como não fazer. Tem sempre um jeito. Vamos lá. Eu tenho um lema, Salma, que é assim, Cleo, quem quer faz, não dá desculpa. Exatamente. Quem quer tem que fazer, não tem... Quando a gente dá uma desculpinha é porque na verdade não quer, né? Verdade. Ó, inclina, aciona seu abdômen e vai puxar o joelho. Solta o ar. Inspira e expira. Puxa o ar e solta. Isso. Solta bem o ar. Respira. Sente que na hora que você traz o seu joelho, você aciona bem o seu abdômen. E na hora que desce, contrai um pouquinho mais os glúteos. Tenta sempre apertar um pouquinho mais. Isso protege a sua lombar. Isso fortalece o seu abdômen. E aí vai corrigindo a sua postura. Muito bom. Salmo, deixa eu só te fazer uma pergunta. Porque hoje, graças a Deus, nós temos visto que todo mundo tem abraçado a causa no sentido do pilates, tanto homens quanto mulheres. Tem visto que no pilates a pessoa tem recebido a cura, tem feito a manutenção do seu corpo mediante os exercícios. Isso mesmo. Que eu te falei, né? A gente foi para o quarto, acho que agora foi o quinto ou sexto exercício, que mexe mesmo com todo o nosso corpo. Mas você sentia que lá atrás, antes, os homens tinham um pouco de preconceito? Ainda tem, infelizmente, né? Nossa turma lá, eu tenho 60 alunos, dos 60, acho que eu tenho 5. 5 homens? 55 mulheres e 5 homens. Infelizmente ainda tem essa coisa do preconceito. Mas sabe por quê? Porque eles não experimentaram como você está fazendo. Eles olham de fora, quem está olhando de fora, está achando que a gente está aqui, que não está acontecendo nada. Só quem está fazendo é que sente isso que você falou, a musculatura toda trabalhando, o esforço que é. Então, quando o homem vem, já aconteceu de homem que puxa ferro, bombadão. Quando chega aqui na aula, fala, não, isso aqui é muito pesado, não dá pra fazer. Porque tem que ativar mesmo, né? Então, infelizmente, ainda tem isso. Mas, aos pouquinhos, né? Os médicos estão recomendando, os médicos mandam fazer. Todas as modalidades esportivas, os treinadores, os preparadores físicos também já estão aderindo, mandando. É um complemento, né? Então, é assim, estourou o pilates no mundo por conta do bom resultado que ele dá. Entendi. E esses cinco homens que tem lá, onde você tem dado o pilates, eles são os esportes das mulheres que fazem os exercícios? Não, não. Ou são homens, assim, espadas, aleatórias? São aleatórios, amigos, né? Tem amigos dela, de pessoas que vêm, assim, ficam sabendo. Alguns vêm já desencanados. Ah, legal. Dessas coisas já, e acontece de vinho. Fechou. Vamos com mais exercícios aí, cara? Vamos continuar. Vamos lá. Então, ó, a gente fez com uma perna, agora segura firme, porque a gente vai fazer com as duas. Peraí, calma. Aí, ó, é o abdômen que tem que entrar em ação, tá bom? Então, puxa forte. Por isso que a Kelly corre... Uma coisa que eu esqueci de falar, é assim, muito importante pra você que tá em casa, é no seu limite, tá? Ah, mas eu não consigo levantar mais do que isso. Não tem problema. Esse é o seu limite? É até aí que dá? É até aí que você vai fazer. Não entra naquela história de que, ah, eu só faço até aqui, então vou ficar olhando, esse eu não vou fazer. Ah, ah. Tente e vai fazendo, porque enquanto você tá fazendo, você tá ganhando essa amplitude, minimamente que possa ser no momento, mas com o tempo, essa amplitude vai. Eu tenho muita gente, assim, que acaba a aula, eu dou um espaço pra pessoa se manifestar e perguntar, falar alguma coisa. E muita gente vem e me fala, e eu fico super feliz quando me conta que não conseguia, por exemplo, pôr a mão no chão e agora tá conseguindo. Enfim, várias coisas que vão acontecendo. Eu tenho uma senhora, no meu grupo também que eu trabalho, que ela vinha de bengala pra fazer a aula. Sério? Sério. Ela deixava a bengalinha dela do lado e fazia a aula. Ela não está usando mais bengala, esses dias ela me abordou pra falar, falar o quanto ela tava satisfeita com a aula. Isso me deixa numa alegria, numa satisfação. Ô, Glória! Eu fico tão feliz, vocês não têm noção, que pra mim isso aqui é minha missão. Então eu faço com muito amor, muito, muito carinho. E aí me dá uma satisfação incrível quando a pessoa dá esse testemunho pra mim. É isso aí. Então tá. Vamos lá. Tá certa, Cláudia? Você tá me enrolando, hein, Renata? Eu odio ali você. Vamos lá, mais umzinho, depois eu quero fazer uma pergunta pra Cléo. Pra gente estar finalizando aqui, tá? Agora a gente vai deitar. Então você que tá em casa, agora deita aí na sua sala, mas vai usar a cadeira. Vamos fazer o último, então? É o último. É o último, tá? Tá, vai lá, pega a sua cadeira. Hã. Você vai deitar e colocar as pernas em cima da cadeira. Agora muita atenção aqui. Segura nos pés da cadeira. Eita! Vamos tentar aí. Vai que você consegue, ó. E vai aproximar um pouquinho os pés. E daí você vai levantar. Tira uma perna. Eu vou ficar... Eu tenho... Eu tô com umas caixinhas do microfone aqui, Salma. Tira outra perna. Eu vou ficar de ladinho, tá? Não me enrola, hein? Não. Peraí, eu tenho que saber o que você tá fazendo. O que você tá fazendo? Ó, é levantar o quadril segurando a cadeira. Tira uma perna. Eita! Tira outra. E aí volta devagar. Vai fazendo, querendo ver. Esse eu vou cobrar. Tá certo aqui? Isso. Aí... Meu Deus, tá duro demais. Tem que subir bem o quadril. Você ri e não respira. Tudo bem aí, Cleo? Tudo bem aí com vocês? Não é tão difícil, né? Você tentou mesmo? Ixi, peraí. Caiu aqui. Não sei não. Quero ver que faça direitinho. Vê se tá certo aqui, Salma. Isso. Ó, vai encostar aqui na tua cadeira, ó. Ó, olha a amplitude dele. E volta. Isso. Muito bem. O Joseph Pilates, ele tirou... Ele criou esse método em cima de um monte de coisa que ele fez. Ele fez yoga, ele fez balé, ele fez natação, ele fez karatê. E aí ele criou esse método tirando um pouquinho de cada coisa. Por isso que tem coisa que a gente vê fazendo, parece um balé, outra hora parece uma yoga. É porque ele realmente tirou. Só que aí com os fundamentos do Pilates, virou, é o método dele. Então não adianta fazer sem esses fundamentos que eu falei no início. Respiração, concentração, acionar meio de corpo, fazer devagar, fazer sentindo, fazer o tempo todo com consciência. Tudo bem aí, Renata? Tudo ótimo. Meu Deus, fiquei até tonta agora pra levantar. Cadê? Cleozinha, meu Deus, essa mulher elástica. Pronto, Cleo. Ô, Cleozinha, deixa eu ajudar ela aqui, por favor. Rapaz, que mulher elástica. Só quero fazer uma perguntinha, vem aqui. Mas nós estávamos finalizando. Ai, cansou? Um pouquinho. Essa mulher faz um monte de coisa. É, você já está com a Salma, já tem a Salma quanto tempo? Eu estou com a Salma há dois anos? Dois anos. Pode segurar aqui, por favor. Já está há dois anos com a Salma. Bota bem pertinho assim pra responder. Dois anos. Há dois anos. O que que te levou a fazer Pilates? Eu sou... Bota bem pertinho, por favor. Eu sou meia atleta, então eu sempre gostei de atividade física. Ah, legal. Eu fazia corrida de rua, tive problemas nos joelhos. Hoje eu pedalo e faço Pilates. E aí algumas aulinhas que aparecem eu costumo fazer porque eu acho que a atividade física, ela é o nosso segundo alimento. Fechou. Muito bem. Fechou. Muito obrigado, Cléo, por você ter... Eu que agradeço imensamente. Feito esses exercícios, mostrado o pessoal de casa que elas também são capazes. São, não são? Dá uma palavrinha bem rapidinha para o pessoal de casa aí. Pessoal, eu comecei, eu era travada. Hoje não, hoje eu jogo a perna lá em cima e eu não sou novinha não, viu gente? Bota bem pertinho. Eu não sou novinha não, então assim, a nossa idade nos cobra. E quanto mais cedo, melhor. Se você puder começar, nunca é tarde. O amanhã deveria ser hoje. Fechou. É isso aí, pode colocar o microfone. Obrigado, Salma. Que maravilha, cara. Te animou a fazer? Para mim já está pago hoje? Está pago. Está pago? Aê! Salma, eu quero te pedir que você deixe suas redes sociais, telefone de contato e fala para o pessoal de casa onde você atende. Dias, horários, pode ficar à vontade. Então, no Instagram, vocês me encontram como Salma Capaz, arroba Salma Capaz. Eu dou aula em seis lugares. Eu dou aula de pilates, de yoga e estúdio de pilates. Então, eu estou cada dia num local. O estúdio de pilates fica no Tatuapé, o estúdio Mazete. E eu dou aula como oficineira pela prefeitura em algumas casas de cultura, sempre na Zona Leste, que é onde eu moro. Mas, eventualmente, eu também atendo em domicílio. Se precisar, pode me chamar. Ah, mas que disposição. Deixa eu sugar um pouquinho dessa disposição que vocês têm. Muito obrigado, Salma. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Proporcionar isso tudo para a gente, esses exercícios. Eu que agradeço. O meu já está pago. Agora, só amanhã que eu vou poder praticar outro tipo de exercício físico. A Kellyzinha correu, a Kelly. Correu. Mas, na próxima, ela faz. Ou então, ela vai em uma das seis unidades onde você tem feito aí, né? Pode me chamar. Essa atividade. Tá bom, pessoal? Vocês aí, ó. Pode procurar a Salma nas suas redes sociais, nas redes sociais dela, para que vocês possam estar aí sendo aptos a fazer a atividade física. Tá bom?